Eu vou até propor às pessoas aqui do canal Papo de Axé, a gente tinha feito um especial já faz algum tempo, foi a primeira mironga que a Vandinha ensinou pra gente, que foi o café do preto velho, que as pessoas começaram a colocar toda segunda-feira e viram aí coisas maravilhosas acontecerem na vida delas. A mironga do café foi uma das mais simples, né, e que foi assim, de mudar a vida das pessoas, né? Porque, é isso, Belezão, por quê? Por que a mironga do café, ela é milagrosa? O preto velho, os pretos velhos, as pretas velhas, as mirongas de preto velho são coisas muito simples. É onde eu falo, né, é muito julgada pelos demais, por achar que eles são fraquinhos, né, que eles são velhinhos, que eles fazem mironga de vela branca, cafezinho, palha, enfim. As mirongas deles são muito simples, mas é na simplicidade que estão os verdadeiros feitiços. Então, na mironga de preto velho, no café principalmente, é onde ali você quebra muita carga negativa, você expulsa espiritualmente, quebra grandes feitiços através da borra do café. Então, do ritual do café, deixando o cafezinho de manhã, fazendo um portal com a borra do café, né, ou com o próprio café, vocês não têm noção do que vocês conseguem quebrar de feitiço, e automaticamente quem tem o hábito de cuidar dos preto velhos todas as manhãs, vocês acabam tendo informações no café de formato de feitiço, de repente, serpente, cabeças, crânio, tudo que foi usado em obra de macumbaria, na borra do café, vocês conseguem ver. Mesmo não tendo a magia, a espiritualidade, o dom de ver a leitura da borra do café. Porque vocês estão tendo o quê? O hábito, e cada vez que você vai colocando o café, você vai entrando numa sintonia muito positiva, né? Então, isso é muito bom. A gente pode propor uma coisa diferente, já que a gente está no mês do preto velho? As pessoas que têm esse hábito, ou vão começar a colocar agora, eu vou colocar amanhã um vídeo para vocês acompanharem como faz o passo a passo. De repente, vê alguma coisa diferente no café, pega o celular, faz um vídeo, manda para a gente, aí no finalzinho da live, a gente coloca aqui no ar e você interpreta para a gente. Tá bom, fechado. Duas ou três por dia. Amanhã? Quem conseguir fazer amanhã, já manda, aí a gente coloca no final da live. Amanhã é legal, amanhã é segunda, né? Isso, porque a dica é sempre trocar na segunda. Eu já falei que eu tenho o hábito de trocar todo dia, inclusive hoje, quando eu acendi a minha vela, a vela até entortou, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas sabe, porque o certo é uma semana? É. É, porque a minha live está o seu altar. Mas se você troca todo dia, você não vai ter muita informação. Troca toda segunda-feira, um exemplo. Segunda, segunda. Porque aí vai ter uma vibração, porque ali já é um ponto de força. Então você vai ter um ponto de força por uma semana. Aí você vai ter sete dias para pegar toda a informação. É que eu fico incomodado a tomar café aqui. Olha, ele fica com café velho, eu estou aqui. Puxa, dá um pouquinho de café novo. Então deixa o da mironga para sete e sete. E põe duas xícaras. É, foi duas xícaras, então. Entendi, entendi. E eu estou levando o seu lápis embora. Então, gente, olha, quem quiser, isso vale para as próximas lives. Amanhã, segunda-feira, a gente tem o nosso encontro. Essa semana, provavelmente, ou na quinta ou na sexta, a gente tem o nosso segundo encontro. Então, vocês têm um tempo, faz um vídeo aí. Mas faz um vídeo rapidinho, falando aí, Vandinha, e mostra o que aconteceu. Olá, Vandinha. Eu sou Maria Pinheiro. Eu troco café dos pretos velhos toda segunda-feira. Coloco em uma segunda, tiro na outra. E já está fazendo quase um mês, que toda semana ele fica da segunda que eu coloco até o domingo à noite. Quando é na segunda de manhã, na hora de eu trocar, está assim. Eu gostaria de saber o porquê que está ficando desse jeito. praticamente a semana limpo, quando chega no dia de trocar, aparecem essas coisas, assim, do nada. Nesse caso, né, você vê que o bolor está muito intenso. Muito grande, né? É, onde significa mágoas relacionadas à própria pessoa e nem tanto o ambiente da casa. Esse portal que ela fez é ótimo, mas está limpando as energias internas, passando por uma faxina, retirando mágoas, retirando quesilas e influências negativas. Então, esse portal, né, desse café, ele está limpando o pré-espírito, tirando ressentimento, mágoas. Pode ver que os demais, por três vezes ainda será repetido essas negatividades, os demais, há tendência, o café se purificar. Porque nesse portal, teus próprios preto velhos, eles estão retirando do inconsciente, mágoas e muitos ressentimentos. O mês de maio é um mês muito importante. É o mês do meu nascimento, onde eu vou estar comemorando, né, alguns números aí. E, como todos os anos, eu comemoro, e costumo sempre comemorar, com rituais do meu amado preto velho, que é o Pai Benedito. Então, eu convido todos vocês para participar do meu aniversário, junto também com esse ritual maravilhoso, desse velho, amado e querido, desse sábio, aonde eu só tenho a agradecer, ele por tudo em minha vida. É um ritual que não vai ter só bolo, não, viu, filhotes? E nem, tampouco, comemorar os anos da mãezinha, não. Esse ritual vai estar, assim, mágico, porque é onde eu vou estar ensinando magias de preto velho, banhos de preto velhos, para que vocês possam, aí, caminhar cada dia mais. Preto velho, né, muitas pessoas têm receio, mas será que eles são poderosos? Será que eles fazem? Eles são os maiores feiticeiros, eles são os maiores mirongueiros. E se tira todas essas dores, esses sofrimentos, essas angústias, esses que seja todo retirado, esse para as águas do mar sagrado, esse leva desses fios todas as mirongas. E também fazendo um ritual maravilhoso de quebras de mandingas, quebra de mandingas na linha de preto velho, na linha de Pai Benedito de Aruana, Pai Benedito das Almas, Vó Maria das Candeias, todas, né, toda a falange de preto velhos. É um ritual muito forte, aonde na linha de preto velho, vamos estar conseguindo, graças a Deus, a quebrar as mirongas, a afastar as cargas negativas. Mas, mames, preto velho tem toda essa força? Sim, filhotes. Preto velho, eles são os maiores mirongueiros dessa vida, aonde eles trazem a sabedoria, a inteligência e a prática num bom feitiço. E também, filhotes, nesse ritual, tem muitos pedidos sobre isso, que é a ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha, ela dificulta o seu raciocínio, ela impede você de aceitar, né, de atrair coisas boas. Então, nesse ritual de preto velho, eu vou estar também ensinando a quebrar a ansiedade, a retirar do caminho de vocês a ansiedade. Não pode faltar, né? Vai ter o adoçamento. Mas, mames, todo ritual tem adoçamento? Sim. É uma forma também de eu ensinar a vocês que todos fazem, que todos os orixás, né, que todos os guias, vamos dizer assim melhor, eles podem entrar nessa linha de adoçamento. E os preto velhos, eles são grandes mirongueiros, porque entra as vozinhas que trabalham muito bem nessa linha de mirongas, de adoçamento, seja ele no campo afetivo, na vida financeira, aonde elas também trazem toda essa força e essa força maravilhosa. Filhotes, então eu espero vocês nesse dia 27 de maio e adorei as almas. Atotô Baluaê, atotô Babá, adorei as almas, salve as almas, salve as sete linhas da Umbanda. Axé e até o dia 27. Tchau, tchau.